Fala galera, beleza beleza? Tranquilidade total Vamos aí fazendo mais um videozinho É, vamos gravar mais um videozinho aí pro canal não ficar parado É ou não é galera? Tava aqui hoje de caveirão Sabadão, sabadão de sol, mas tá foda lá fora galera Tá frio pra caralho, deixa eu ver quanto tá a temperatura aqui 40 Fahrenheit 40 Fahrenheit vai dar aí, sei lá, 5 graus, 6 graus se eu não me engano Frio, frio, frio Tamo aqui fazendo um videozinho no celular No sabadão, sabadão dia 19 Tamo indo ali trocar o óleo do caveirão Fazer o serviço né E aproveitando que vou fazer um videozinho aí Sei que vai balançar pra caramba, tô gravando no celular O celular tá num suporte pregado aqui no vídeo E é isso aí E passando pra também já pra aproveitar aí E desejar a galera do canal aí um feliz Natal né Natal seja aí abençoado pra todo mundo Seja um Natal daqueles dos melhores E que o ano novo vem aí com várias realizações, novos projetos né Pra todo mundo Esse aí é o Nos desejo, é o desejo aqui do Bodão da Sota pra todos os nossos inscritos aí do canal e familiares É isso aí É isso aí, vamos trocar o óleo do caveirão O caveirão é a ferramenta de trabalho do Bodão aqui em Nova York Então temos que cuidar né Tá na hora de trocar o óleo Trocar o óleo de transmissão também Já passou da hora Aqui a gente troca O óleo de transmissão em 30 em 30 De 30 em 30 mil milhas E o óleo de motor Eu troco de 3 em 3 mil quilômetros Então É isso aí Vai se ligando aí na continuação Isso aí, estamos chegando aqui Estamos chegando aqui na troca de óleo Fica logo a nossa Escudo aqui naquela Naquela placa grande ali Na frente Dia bonito, você liga no dia sol Mas tá frio pra caramba lá fora Tá ventando Tem o lava jato aqui logo a nossa esquerda E tem o troca de óleo logo do outro lado ali Atrás daquela placa grande ali Da Castrol E é lá onde vamos Vamos pegar a contramão aqui Meio Daquele jeito E aqui é a troca de óleo Ali na frente estão todos os óleos Tá vendo? Os óleos mais recomendados aí E é É aqui que trocamos o óleo do caveirão Como é dia de sábado Lotado como sempre Aqui a gente para Tem um painel ali Do lado ali Você escolheu o tipo de óleo que você quer pôr Óleo de alta Alta quilometragem Sintético Depende da sua escolha E Na parede tem um serviço que eles fazem aqui Além da troca de óleo É É um serviço completo É um serviço mais caro É claro Né? Tudo que é bom é caro Não tem nada bom e barato O bom e barato não existe Então aqui eles fazem a troca de óleo Eles fazem... Deixa eu tirar isso aqui Então aqui é o Lava Jato E do lado lá é o Lava Jato E do lado de cá é a troca de hora Aí o caveirão Ó o caveirão É a ferramenta de trabalho do bordão Então tem que cuidar bem do caveirão Ali agora Aqui estão todos os óleos e valores Ó Eu uso esse aqui Ó Qual que eu uso? Esse aqui É um óleo sintético Muito bom E Toda troca de óleo Você ganha uma lavada Grátis É O mais importante Tem que ter um agrado, né? E na sexta troca de óleo Você ganha uma troca de óleo De graça também É a promoção aqui na Terra do Tio Só Enquanto o seu carro está trocando o óleo Você entra aqui dentro E espera Aqui dentro você tem um cafezinho Pode tomar água aqui Um refrigerante E tal Se quiser comprar uma bateria nova Também pode Vou acompanhar Pelas televisões ali A troca de óleo do seu carro Igual nós estamos aqui Ó Valeu caveirão Pode acompanhar aqui pela televisãozinha Então ali agora ele vai fazer a troca de óleo Vai completar a água Vai ver o que o carro está precisando Vai ver se ele está precisando trocar os outros óleos Completar a água Calibrar pneu É um serviço completo Que a gente tem aqui na terra do tio Sam Enquanto isso Vamos esperar E ver o caveirão ali Olha o caveirão aí É Já voltamos Agora trabalhando no caveirão Se liga É isso aí É assim que funciona aqui É isso aí É isso aí É isso aí galera O caveirão está aí Todo em dia agora Sujo pra caralho Mas está aí todo em dia Ai 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 Vamos o que? Vamos Vamos Fechar aqui que está frio pra caramba Vamos puxar pra frente aqui Pra não atrapalhar a galera É A galera lavando os carros ali do outro lado Então está aí ó Troca de óleo do caveirão Está aqui ó Duzentos dólares e vinte e dois centavos Mas aí Aí estamos falando de troca de óleo E E De troca de óleo de transmissão também Vamos ver aqui o que foi feito É Chevy Suburba Oito cilindros Motor cinco ponto três Quatro por quatro Aí esses foram Aí esses foram que foram que foram trocados Ó Óleo change Completo New New Novo filtro de óleo O chassi foi lubrificado A transmissão foi trocada Foi trocado o óleo de transmissão O óleo diferencial também foi Completado É O óleo da direção hidráulica A água do Limpador de para-brisa foi Completada O ar dos pneus foi checado É O limpador de para-brisa está ok É Pressão do pneu também Foi lubrificado as portas O óleo de freio também foi Checado Foi completado E Ganhei uma lavada grátis Que vale até o dia 19 de janeiro Entendeu É O que mais vamos ver do outro lado de cá Esse aqui foi O Passado Deixa eu tirar o carro daqui Que eu estou atrapalhando O tráfico aqui de carros Entrando e saindo Vamos parar Aqui um pouquinho Nesse lugar ali Certo Só para vocês entenderem Como funciona a parada aqui Na terra do Tio Sam Vamos aos preços agora Então A troca de óleo Ela me custou 65.95 dólares O óleo do motor O que mais O que mais Sintético Parará 14 19 E foi isso aí O total de serviço Foi 195.90 Mais 12 dólares De Sintético Proffair Total da conta Tive um desconto De 12 dólares Voltou o preço Para 183 Com 90 Mais 16.32 De taxa Que é que a gente Paga a taxa Na hora Então O meu total Foi 200 dólares Ponto 22 centavos Por todos esses serviços Acima Mostrado Por todos esses serviços Aqui Mais uma lavada Superwash Grátis Entendeu Que está aqui Que eu posso lavar Até o dia 19 de janeiro Não vou lavar Hoje Porque Vai chover Mais tarde E então Eu não vou Queimar O meu A minha lavada Grátis Agora Vamos deixar Para lavar Amanhã Entendeu Vamos Sair fora Também não Está precisando Dar uma lavada Mas vai lavar Amanhã Hoje não Vai chover Mais tarde Vamos colocar o cinto De segurança Aqui Para não termos Problemas Com a polícia E foi essa Troca de óleo Do que é verão 200 couro Vocês que assistem O canal Aí E que faz Esse tipo De Não sei como funciona Aí no Brasil Aí não é O pessoal não troca Óleo de transmissão Tão fácil Mas você Que leva Também O carro Para trocar O óleo Deixe seu comentário Como funciona No Brasil Quando eu morava Eu mexia Só com o carro Velho Com o Fusca Brasília Essas porra Toda aí Passat Então a gente Trocava mesmo No fundo do quintal Então você Que tem um carro Do 6 Tem um carro De transmissão Automática Troca óleo Diariamente Frequentemente Quer dizer Deixe aí No comentário Do vídeo Como funciona O valor Que é cobrado Aí no Brasil Se você Leva na autorizada Ou não No caso Aqui não é Uma autorizada Mas é um Dealer É um lugar Onde Eu sempre Troco óleo E sempre Lavo o carro Ali também Nunca tive Problema É mais caro Que nos outros Lugais Igual os outros Postos de gasolina Cobre 19 dólares Para trocar o óleo Do carro 19 dólares Para 65 É uma diferença Boa Mas e aí Eu prefiro Pagar os 65 E ter um trabalho De garantia Se no dia de amanhã Der um problema Aqui Eu volto lá Falar Meu amigo Olha ó Lá no postinho Lá Vai tremer Para caralho Lá no postinho Lá Eu acho que Eu não vou ter O mesmo resultado Não Entendeu Então é isso aí Videozinho aí Da manutenção Do caveirão O caveirão É uma ferramenta De trabalho Do bodão Aqui em Nova York Na terra Do tio Sam Agora vamos Passar aqui No supermercado Brasileiro Supermercado Lanchonete Cafeteria Tomar aquele Cafezinho Esperto A moda brasileira Bater um papo Com a galera O pessoal se encontra Ali no sabadão No domingão Para bater aquele Papo descontraído Tomar um cafezinho E pôr o papo em dia Vamos parar ali Para tomar um café Bater um papo Com a galera E depois Só alegria Passear com a família E tal E aí já sabe Como é Então mais uma vez Eu queria mandar Para vocês aí Quem assiste o canal Quem acompanha Um feliz natal Novamente Próximo ano novo Para vocês todos Que seja um natal Abençoado Para todo mundo E um ano novo Que venha Que seja um ano Proveitoso Que seja um ano De realizações É o que eu desejo A todos vocês Que nos acompanhem Nos videozinhos E é isso aí Aquele abraço Do Bodão Aqui Estamos aqui Continuamos aqui Firme e forte Valeu Valeu